. 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 Entra e mantenha a posição, Quebec Prava a ponto, dependendo de salto do vado, ingresso na pista, ali e mantenha a 3.6 É, ingresso pela pista vai estar mais alinhado e mostrando a 3.6 A parte de terra brava, aperta o repórter alinhado A parte de terra ne agi, troco, troco O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Já não deu pra... não ter escurso Já não deu pra... Só pra praba só, só pra praba só, tá pra praba, né? Tá certo Tá certo Tá certo Vai manter a história, continua a toda existida agora Obrigado.